Olá, amigos. O nosso cumprimento a todos os amigos da TV Cidade de Farroupilha, em nome da Apopenfar, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Farroupilha. O nosso programa hoje vai falar sobre vários assuntos. O primeiro, nós vamos falar um recado para os idosos, extremamente importante, que é a questão da vacinação, a vacinação contra a gripe, e que existe aí muitos comentários e que também é uma preocupação da Apopenfar. Portanto, você aposentado, você que já é portador de uma idade mais avançada, não esqueça da vacina. Esse testemunho é muito importante, você que é associado da Apopenfar. Pode chegar na Apopenfar que o presidente atual da Apopenfar, ele desde que houve o lançamento da vacina antigripal ou a vacina da gripe, ele sempre se vacinou, assim como o ex-presidente também, o nosso querido Raimundo, e que são testemunhas vivas de que não há motivos para preocupação, mas sim o motivo de preocupar-se em querer fazer algo que vem de um estudo muito aprofundado e que você, aposentado da Apopenfar, ou você que mesmo não sendo um aposentado, mas já está na idade preferencial para que possa fazer a vacina, está no primeiro grupo de pessoas vacinadas, não esqueça, vacine-se e previna-se. Há gestantes também extremamente importante para a sua proteção e a proteção também do seu bebê. E hoje, especialmente, vamos receber aqui, da Brigada Militar, o comandante do primeiro pelotão da primeira companhia do 36º BPM de Farroupilha, o tenente, primeiro tenente, Lucas Ribeiro Pereira, que estará falando conosco também sobre a prevenção, você que tem mais idade, você que ainda tem a sua atividade plena, você que vai a banco, você que vai às compras, você que está exercendo ainda o seu direito de cidadania livre, de caminhar, de ir e vir, você deve tomar alguns cuidados. E sobre isso, nós iremos abordar aqui hoje, a abordagem é diferente, é a Apopenfar tentando trazer para vocês, através desta abordagem, ao primeiro tenente, Lucas, para falar sobre segurança dos idosos. Por que os idosos? Claro que todos nós temos que ter cuidados, todos nós temos que nos prevenir contra aqueles que estão bem mais treinados para tirar proveito em algum momento da nossa vulnerabilidade ou, quem sabe, da nossa distração. não esquecendo também que os mais jovens, também tem um recado para eles hoje, cuidado com o celular, cuidado com o uso do celular em vias públicas, enfim, distraindo as pessoas, fazendo com que elas não cuidem nem mesmo da sua segurança. E para você que é mais idoso, alguns cuidados especiais, tenente Lucas, seja bem-vindo, vamos falar um pouquinho sobre os idosos hoje e que alguma coisa que a gente sabe. Por exemplo, sacar dinheiro em banco, sempre tem alguém se oferecendo para auxiliar, na rua a pessoa sai, sai sem cuidado maior, mas alguém está cuidando dele, observando cada gesto, cada movimento e ele se torna aí uma presa fácil, quem sabe, para que alguém aborde e faça uso, quem sabe, da própria distração ou da própria vulnerabilidade em função da idade e de outros fatores que essas pessoas têm. Ao sair de um banco, quais os cuidados que o senhor aconselharia hoje como preventivos? Bom, um bom fim de tarde a todos os telespectadores. Tadeu, muito obrigado pelo convite. Só lembrando que o nosso coronel Alencastre e o major Juliano estariam presentes, mas eles estão cuidando da organização de Caravagem, então venho eu fazer a representação do comando. O que nos deixa muito honrado com a sua presença. É muito salutar, muito importante, muito pertinente, porque fica a nível de orientação ao nosso público idoso. Bom, com o passar do tempo, dos anos, das décadas, vamos perdendo a nossa força, em alguns casos nós vamos perdendo um pouco das nossas faculdades mentais, a nossa atenção e todo o cuidado com o idoso é sempre bem-vindo. Então, assim, como nós estávamos conversando há pouco, hoje, por exemplo, a gente fez uma verificação na frente de um banco de um senhor, né, que estava ali com o aparelho celular e cuidando da movimentação. Vimos movimentação de idosos, poderia ter ocorrido alguma coisa? Poderia. Fomos lá, abordamos, verificamos a situação. Havia estelionato também na ficha criminal desse cidadão. Então... De farroupilha, ele ou de fora de farroupilha? Então, assim, o que eu deixo como recomendação? Principalmente na rua, em bancos, de preferência, não saia sozinho. Busque sempre o auxílio de um familiar, uma pessoa de confiança, né, para fazer companhia, para que ele chegue lá no banco e possa fazer suas transações bancárias. Lembrando sempre, nunca movimentar muito dinheiro, nunca sacar muito dinheiro. Então, somente o necessário para a sua manutenção diária, para a sua semana. E, em caso de algum problema ali no caixa eletrônico, procurar sempre o funcionário do banco. Não ceder ao auxílio de pessoas estranhas. Ah, vem um estranho lá, está vendo que você colocou o cartão, daqui a pouco o cartão trancou, ou você está com uma dificuldade de colocar a senha, não vai passar a senha para uma outra pessoa digitar, daqui a pouco ele esqueceu o óculos, vamos dizer. Esqueceu o óculos, não consegue, né, ver os números direito ali. E vem uma outra pessoa para pegar e querer auxiliar ele a digitar a senha. Nunca. Chama o funcionário do banco, né, e pede auxílio para ele. O funcionário do banco é a pessoa que deve ser procurada, né. Na hora de sair do banco, tomar cuidado, porque sempre tem alguém observando, principalmente em época de pagamento. Você vai ali, você faz a sua transação bancária, você tira uma determinada quantia de dinheiro, e daqui a pouco lá dentro não é ali que você vai ser atacado. Alguém ali dentro está te observando e vai passar essas informações para quem está lá fora. E lá fora podem acontecer as coisas. Porque normalmente eles não trabalham sozinhos, eles têm ou em dupla, ou em quadrilha, pode-se assim dizer. Sim, podemos dizer. Porque eles estão preparados para pegar a pessoa naquele momento de descuido maior e de menos movimentação de pessoas próximas. A abordagem na rua pode identificar, as pessoas olhando num primeiro momento, identificar aquilo como uma situação normal de duas pessoas conversando. porque eles têm uma habilidade tão grande de disfarce, de representar, que muitas vezes, até para a própria polícia, se torna difícil, a não ser a experiência que leva a isso. Mas hoje, o que uma pessoa, com passagem já por estelionato, estaria fazendo numa cidade como a nossa, aqui em frente a uma instituição bancária, e falando ao telefone, cuidando toda a movimentação. Qual seria a intenção? Quem tem essa visão? Quem observa isso? Quem é especialista no assunto? A própria Brigada. E a Brigada está disponível para, principalmente, uma pessoa de mais idade, enfim, que se sentir vulnerável naquele momento, ou insegura, contar com o auxílio da Brigada Militar. Exatamente. As pessoas do comércio, elas têm um grupo forte. Os comerciantes, eles têm um grupo forte, atuante, e eles passam as informações. E essas informações chegam até a Brigada Militar. E nós tomamos a providência de encaminhar uma viatura, fazer abordagem, identificação e verificar a situação. Isto na porta de uma agência bancária. Mas nós vamos agora a um espaço comercial, e logo em seguida, aqui na TV Cidade, na sequência do programa da Apo Penfar, nós falaremos ainda sobre segurança com você. Fique aí, nós já voltamos. O cooperativismo liga pessoas e ideais a um mundo melhor. Conecta uma alternativa econômica eficiente com gestão e bons resultados. Unie associados, colaboradores e sociedade a uma vida melhor. O Sescope RS interliga a educação, pesquisa e extensão a um trabalho mais eficiente. O cooperativismo também é para você. Informe-se e participe. Sescope RS. Interação cooperativista para um mundo melhor. Bem, amigos, na sequência do nosso programa da Apo Penfar, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Farroupilha, Hoje falando sobre segurança e prevenção. Primeiro falamos sobre a questão da vacinação. Você que ainda não se vacinou, você que já passou a idade, já está na melhor idade, já tem acima de 60 anos de idade, não esqueça, você está na primeira turma a ser vacinada. Portanto, vá até o posto de saúde, a vacina, ela é garantida, ela é um fruto de uma pesquisa muito grande e ela não traz contraindicação em situação nenhuma. Tanto é que você que é gestante, você também está entre as primeiras pessoas a serem vacinadas. Portanto, usufrua deste seu direito e não deixe de prevenir. Você, gestante, além de preservar a sua vida, você estará preservando e dando condições a ter um bebê ainda mais saudável. Você aposentado, você mais idoso, enfim, estamos falando sobre a sua segurança, a parte em que você deve ter mais cuidado. E hoje recebendo aqui o Tenente Lucas, da nossa Brigada Militar 36º Batalhão de Farroupilha. Tenente Lucas, há muitos casos. O conto do bilhete, o entregador de gás, por exemplo, que não foi pedido, alguém que foi porque tem um problema aqui na sua luz, porque nós temos que entrar na sua casa para verificar, se identificando como se fosse da RGE. Olha, tem um vazamento muito grande de água, a Corsan, eu sou um funcionário da Corsan, mas independente de estar com o uniforme ou sem o uniforme, enfim, que cuidados essas pessoas devem ter. O celular, que tem muitos idosos hoje, que brincam também neste aparelho, que é um meio de informação muito rápida. hoje auxilia muitos em todas as questões aí de pesquisar, de saber algumas coisas e de conter, às vezes, até algumas informações privilegiadas e que dão elementos aí para, quem sabe, cair em algum golpe. O senhor teria algum exemplo ou alguma dica também como prevenção em algumas situações como essas, entre outras, que as pessoas têm que terem cuidado? Temos, temos sim. Temos alguns golpes corriqueiros, né, que são utilizados aí, então, para enganar os idosos, não somente os idosos, pessoas de público geral, mas principalmente, né, os idosos. Nós temos o... Começando pelo celular, então, a utilização do celular, é bom sempre lembrar, usamos eles para várias coisas, mas a gente tem que ter a noção de que temos uma tecla de emergência ali. Então, precisando, temos ali uma tecla de emergência. Muitas vezes acontece em situações, né, o idoso ali se vê vulnerável e em problemas e, de repente, não dá o estalo aquele de o que eu vou fazer. Temos a tecla de emergência. Vai dar no 190 e será orientado. Bom, esses golpes que costumeiramente acontecem pelo celular, nós temos os golpes ali de, por exemplo, atualização de dados pelo celular. Você não contratou determinado serviço, mas a empresa X vai te ligar para querer atualizar os dados. E ali ela começa a pegar os teus dados, CPF, RG, te pede dinheiro, inclusive, por ali, e pede que você, ah, se você fizer uma recarga de 50 reais, você vai receber tanto de internet, tantos outros serviços, e aí você acaba fazendo essa recarga, mas não vai ser no seu celular, vai acabar entrando no celular do golpista. Ou mesmo, ele vai descobrir os teus dados para utilizar ele para fazer outros golpes, né. Então, o cuidado em não prestar seus dados, não fornecer dados pelo celular para empresas ou serviços ao qual você não contratou. Esse cuidado. Serviços também que batem a nossa porta, batem lá na casa, o GAS, RGE, Corsan, ou outros. Se você não contratou, você não chamou o GAS, então não é para essa pessoa, esse prestador de serviços estar ali. Ele vai ter que se identificar e, na dúvida, liga o 190, que daí a gente vai verificar qual é a procedência dessa pessoa que está ali na frente da sua casa, tentando entrar na sua residência. Muitas vezes pode ser o delinquente querendo invadir e roubar os seus pertences. A questão do celular, tenente, a partir do momento em que fornecer alguma informação pelo celular, ele estará, consequentemente, prestando informações, segundo nós, leigos, as pessoas leigas, comenta-se que isso, normalmente, é fonte de presídios, de pessoas que estão reclusas, e que estão usando aquele tempo lá sem ter o que fazer, pensando em fazer algo em benefício deles que lá estão. Até porque eles lá não têm condições, primeiro, que é proibido por lei deles terem celular. Mas a recarga, também eles estão impossibilitados por N razões. e um dos meios é via esses golpes que automaticamente recarregam o aparelho deles, dando possibilidade a quem sabe a inúmeros golpes, inclusive aquele que a pessoa já caiu e podendo cair em outros ainda mais graves, que é colocando até o falso sequestro, entre outras coisas. Exato. Ocorre, sim. Infelizmente, temos uma falha, temos essas falhas, temos celulares dentro de presídios, isso, infelizmente, acontece, sabemos, é uma informação notória, de conhecimento geral, e eles fazem uso, sim, de dados de outras pessoas, pela internet você consegue os dados de outras pessoas, você sabe a data de nascimento, então você já deduz ali, você já consegue ver que a pessoa é idosa. Então você liga, você oferece um serviço, oferece mil e uma vantagens para essa pessoa, se ela fizer uma recarga no número tal, e aí você está abastecendo o celular, na verdade, de um recluso. Um cuidado todo especial com o falso sequestro, é um golpe também muito utilizado, a pessoa vai receber uma ligação, vai ter alguém no fundo gritando, chorando, ou até mesmo dizendo o próprio nome da pessoa para a qual o golpista ligou, então ele ligou lá para o Tadeu, e aí a pessoa no fundo está gritando, Tadeu, me socorre, mas é porque eles sabem o teu nome porque eles pesquisaram na internet, não é porque eles te conhecem, então você motivado, aquilo causa uma comoção em você, você se emotiva, você vai, por coração, você vai fazer aquilo, então, primeiro, não faça aquilo que eles estão dizendo, não faça, liga primeiro para um familiar e vê onde é que ele está, geralmente as pessoas ligam para o familiar e o familiar está em casa bem tranquilo e não está sobre a mira de nenhum sequestrador, então eles fazem isso para quê? Para que você vá no banco, saque o dinheiro e deixe em algum lugar onde eles vão querer que você deixe, então aquela coisa, não caia nisso, liga para o familiar e confira onde é que ele está, na maioria das vezes está em casa ou em algum outro lugar, exercendo sua atividade laboral ou seja qual for outro, o bilhete premiado como havíamos falado há pouco, principalmente em frente a lotéricas, em frente a bancos, temos aquele cidadão que fica ali caminhando para lá e para cá com aquele monte de bilhete na mão e ao passar aquela pessoa que eles julgam descuidada, geralmente o idoso, eles deixam o bilhete cair e quando o idoso vê que aquele papel caiu, ele no intuito de ajudar ele avisa que caiu e essa pessoa pega o bilhete e oferece para ele dizendo que aquele bilhete é premiado e que está passando por às vezes situações difíceis e que se ele comprar aquele bilhete por 5, 10 mil reais ele vai ajudar ele naquele exato momento mas o que ele vai ganhar no bilhete é 10 vezes mais do que do que ele vai estar gastando ali, né? Então assim, se aquele bilhete é premiado, por que aquele cidadão não troca e não fica com o prêmio de uma vez, o prêmio maior? Então assim, as pessoas têm que entender isso aí, né? Para que não caiam novamente nesses golpes, né? E interessante, nós falando sobre isso, muitas pessoas devem estar dizendo mas isso acontece todos os dias só que tem um porém continua acontecendo as pessoas são alertadas e continua acontecendo portanto, tá aí mais um recado e mais um motivo para você se prevenir nas dicas do Tenente Lucas nós voltaremos em seguida e aí estaremos fazendo resumidamente da questão de segurança na Romaria de número 140 que ocorre neste final de semana voltamos em seguida O cooperativismo liga pessoas e ideais a um mundo melhor conecta uma alternativa econômica eficiente com gestão e bons resultados unha associados colaboradores e sociedade a uma vida melhor o Sescope RS interliga a educação pesquisa e extensão a um trabalho mais eficiente o cooperativismo também é pra você informe-se e participe Sescope RS interação cooperativista para um mundo melhor Ok amigos vamos para a parte final do nosso programa da Apo Penfar desta semana e vamos falar um pouquinho agora sobre Romaria de Caravaggio na sua edição de número 140 é a centésima quadragésima Romaria o Santuário de Caravaggio Tenente Lucas falamos sobre segurança falamos de algumas prevenções o que o senhor diria para as pessoas que irão participar desta Romaria a qual o senhor está também auxiliando na organização e estará com participação efetiva junto com seus colegas nesta Romaria o que o senhor aconselha as pessoas a fazerem para participar da Romaria Bom as pessoas que deslocam a pé elas têm que bom o cuidado todo um cuidado no deslocamento temos uma rodovia muito movimentada então que as pessoas mantenham-se no máximo o máximo possível em fila não se espalhem muito na rodovia devido ao intenso fluxo de veículos Caravaggio nós vamos contar com mais de 100 policiais teremos apoio aéreo em solo nós temos o apoio também de outras unidades da Brigada Militar principalmente aqui Caxias do Sul o 12º Batalhão sempre apoiando de Porto Alegre também nós temos apoio então nós temos grupo de motos nós temos os cavalarianos temos o efetivo a pé temos uma unidade móvel uma base de vigilância também que vem da Brigada Militar vem de Porto Alegre então em termos de segurança a Caravaggio estará muito bem servida as pessoas sintam-se tranquilas para ir a Caravaggio aproveitar o evento nesse evento de Caravaggio então fiquem tranquilos venham ocupem seu espaço estarão muito bem vigiados muito bem seguros nos seus deslocamentos Ok muito obrigado a presença aqui do Tenente Lucas e a você que vai participar da Romaria não esqueça um dos pontos importantes também para a sua segurança é a roupa adequada para a caminhada você que fará esse trecho de Caxias do Sul por exemplo de Beto Gonçalves de outras cidades para Caravaggio a pé primeiro use roupa adequada não esqueça de andar sempre em grupos e mantendo a distância preventiva uma da outra desejamos ao Felipe ao nosso amigo Lucas o Tenente Lucas e toda as pessoas que irão participar desta Romaria que seja muito abençoada para todos e na próxima semana estaremos aqui de volta trazendo mais um tema essa semana foi segurança idosos vacinação e também Romaria um abraço a todos e até a próxima semana o cooperativismo liga pessoas e ideais a um mundo melhor conecta uma alternativa econômica eficiente com gestão e bons resultados une associados colaboradores e sociedade a uma vida melhor o Sescope RS interliga a educação pesquisa e extensão a um trabalho mais eficiente o cooperativismo também é pra você informe-se e participe Sescope RS interação cooperativista para um mundo melhor Aga Farma em Farrupilha em dois endereços para melhor atendê-lo Júlio de Cacilhos 784 e na rua Coronel Pena de Moraes 397 Júlio de Cacilhos e na rua Júlio de Cacilhos Júlio de Cacilhos Júlio de Cacilhos